Olá gente, boa noite aqui na Rádio Nova Difusora ainda, vai dar 10 horas, falta 5 para as 10 fazer aqui o break, quero mandar uma boa noite para você que acompanha a transmissão deixa eu compartilhar esse vídeo aqui agora, deixa eu ver compartilhar aqui os vídeos, estou ao vivo agora, pastor eu coloquei o tema do vídeo, uma publicação que eu fiz recentemente do pastor João ele que, o pastor João que no final do culto ele sempre faz uma janta para os irmãos e convida os vizinhos para que possam vir jantar na igreja, isso chamou muito a minha atenção pela humildade, simplicidade do pastor João, ele que trabalha vendendo ovo nas ruas de Carapicuíba, então estou fazendo esse vídeo para falar parabéns, olha que lindo bonito então minha alma canta a ti Senhor então minha alma canta a ti Senhor grande os és tu, grande os és tu quando as estrelas estão de mim distantes vejo a brilhante o esplendor eu lembro a Deus as glórias sutilantes que meu Jesus o esplendor o esplendor o esplendor o esplendor olha quem chegou aqui ó Edson esse aqui é o radialista que vai assumir no meu lugar agora radialista Edson um desânimo danado radialista que vai assumir agora na difusora Edson grande radialista, grande comunicador hoje ele vai mandar muitas mensagens para vocês mensagem positiva hein, mensagem de incentivo que o Brasil está muito parado é só a gente